Olá, olha, conforme o prometido, hoje nós vamos falar de etiqueta. Etiqueta no vinho, será que isso está demodê? Bom, atualmente até a palavra demodê está fora de moda, né? Mas eu acho que vale a pena a gente tocar nesse assunto, porque como vocês vão ver, tem várias dicas que são muito importantes para quem gosta de vinho e quem está habituado a conviver com o mundo do vinho. Antes, porém, se você está chegando aqui no canal, eu pediria que você desse um like, porque dando um like você vai nos ajudar. E depois você pode também se inscrever, porque se inscrevendo, você vai acionar essa sinetazinha aí, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado, então facilita a sua vida. E você pode também compartilhar, compartilhe com seus amigos, porque aí mais pessoas ficam sabendo a respeito desse fantástico mundo do vinho. Bom, a etiqueta, eu não sei se todo mundo sabe, mas o tema etiqueta que vem do francês etiquette, surgiu lá no tempo do rei Sol, o Luís XIV, o rei da França, foi o mais longevo monarca da história, sabia disso? O cara governou 72 anos, gente, de 1643 a 1715, pode imaginar uma coisa dessa? E ele foi um craque, porque ele foi um cara que soube pacificar a aristocracia, ele tinha construído Versailles, e a corte tinha então saído de Paris e ido para Versailles, Versailles, Versailles é distante de Paris, e aí o que ele fez? Ele convidou nobres, duques, barões, essa elite toda, para que fossem viver lá no Palácio de Versailles, que é imenso, o Palácio de Versailles é imenso, e com isso ele fazia uma média com a aristocracia, porque o que acontece? Você para governar, você tem que ter apoio, não é verdade? E acontece que nesse grupo de pessoas que ele convidou para ir morar lá em Versailles, e que isso era um público meio flutuante, porque se o cara caísse em desgraça, ele pedia para ir embora, e surgia um novo que encantava a ele, de qualquer forma, podia ser uma pessoa simples, muitos dos nobres, inclusive, eram pessoas que tinham ganho título e terras, a troco de algum favor, a troco de alguma simpatia, às vezes até guerreiros, eram pessoas que não tinham o traquejo social que a corte pedia, então ele teve uma ideia, porque as etiquetas, que eram tarjinhas de papel, que, de papelão, que identificavam fardos de alimentos e sacos, essa coisa toda, ele resolveu pegar uma etiqueta dessa e desenvolveu dicas de como se comportar em cada momento, porque na corte antigamente tudo tinha um ritual, até para o rei defecar tinha ritual, não sei se vocês sabem disso, era uma coisa meio pública, era um negócio horroroso. Aliás, contam que o rei Sol, que dizem que foi um homem muito sedutor e charmoso, a tomar aí pelos quadros não me parece tanto, mas o fato é que ele era um grande galanteador, e ele teve seis amantes, seis filhos legítimos, 16 filhos bastardos enobrecidos, e 30 não reconhecidos, olha que coisa fantástica a vida que esse cara levava, e que, pasmem, se você for procurar a biografia dele, você vai se dar conta de que ele era um camarada que tinha apenas dois dentes superiores, e os dentes de baixo todos estragados, e tomou apenas cinco banhos completos em sua vida, de quase 77 anos, você pode imaginar o que é uma coisa dessa? A gente não tem ideia, né? Ver os filmes, todo mundo chique, bonito, arrumadinho, aquilo devia ser um horror, um mau hálito, um mau cheiro, tanto é que ele usava muito perfume e trocava de roupa constantemente, justamente para superar isso. Bom, o fato é que foi assim que nasceu o termo etiqueta, vem das etiquetes, e o termo ficou, não é verdade? O que é importante ressaltar é que a etiqueta não é frescura, a etiqueta tem que estar baseada na sua funcionalidade, e essa funcionalidade normalmente está baseada na inteligência, na educação, no respeito ao outro. É simples isso, se não tiver uma razão de ser, aí sim a etiqueta é uma frescura. Vocês querem ver? Eu separei algumas aqui para vocês, que podem estar de modê ou não, mas que eu sigo a risca, e eu acho que todo mundo deveria seguir. Por exemplo, encostar o gargalo da garrafa na borda da taça, quando se serve. Não se faz isso. Alguma pessoa vai falar, não, mas dizer que isso é grosseiro é uma frescura. Acontece que não é que isso apenas seja grosseiro, você, a garrafa é muito pesada, e as taças são delicadas, especialmente as de cristal. Se você apoia o gargalo de taça em taça que você vai servindo, o que vai acontecer é que é muito fácil você lascar, trincar uma taça de cristal. Então, não se faz isso, não é verdade? O que você deve fazer? Você deve treinar a servir a garrafa, porque não é difícil. Você basta encher ela com água e treina, você, na hora de servir, você vira um pouco assim, depois você levanta, não vai cair gota. Além disso, existem os corta-gotas, tanto esses de metal, que você apenas enrola e põe no bico da garrafa, como aqueles que você encaixa no gargalo e que tem um feltrozinho, um veludinho, que seguraria essa qualquer gota que fosse escorrer. Tá certo? Bom, outra dica. As dicas de etiqueta, às vezes, misturam também o serviço, porque se você não vai no restaurante e está recebendo em casa, você precisa saber como abrir uma garrafa corretamente. Então, o gargalo, o corte da cápsula, essas corta-cápsulas que tem no mercado, eles estão todos na medida errada, porque não se corta a cápsula lá em cima, corta-se a cápsula logo abaixo da cabeça do gargalo, como você está vendo aí. Isso por quê? Porque as cápsulas podem guardar alguma impureza e no momento em que você cortou só a parte de cima e vai servir o vinho, o vinho escorre por ali e tem contato com essa cápsula e com o interior. Isso não é bom, porque pode contaminar o vinho e pode alterar o vinho. Antigamente, até as cápsulas produziam um azinavre embaixo. Hoje, já não. A maioria são plásticas até. Então, de qualquer forma, o correto é cortar mais embaixo. Tá certo? A outra coisa, quem é que você deve servir em primeiro lugar? Você sabe quem que você serve? Você está na sua casa, tem uma recepção. Então, você está a abrir um espumante antes de qualquer coisa, de boas-vindas. Estão lá as pessoas. Quem é a primeira pessoa que você deve servir? Eu vou dizer a você, a primeira pessoa que você deve servir é a mulher mais velha. Por quê? Porque as mulheres são servidas pelos homens, elas que merecem a nossa atenção, a nossa gentileza para qualquer pessoa que tem educação. E as mulheres mais velhas, mais ainda, porque são mais velhas. Se bem que tome cuidado, hein? Porque hoje em dia está cheio de senhoras que fazem aí as suas plásticas e acham que estão com uma aparência de mocinhas. De repente, você vai servir uma dessas e ela vai ficar chocada, hein? Talvez ela nem saiba disso também. Bom, a outra coisa. Por que você deve segurar a taça de vinho pela haste e não pelo bojo? Você sabia disso? Não é frescura, não. Você segura pela haste por dois motivos. O primeiro é para não alterar a temperatura do vinho, porque a nossa mão é muito quente. Tanto é que você vê que uma pessoa que toma um conhaque, aí sim abraça o bojo todo para o calor da mão esquentar a bebida, porque ela realça melhor os aromas. Agora, no caso do vinho, não. O caso do vinho tem que permanecer naquela temperatura. Segurando pela haste, você não altera a temperatura do vinho. O segundo motivo é não engordurar o bojo, porque é muito feio um bojo de vinho que você deve admirar e olhar a sua cor, se é translúcido ou não, e de repente está todo manchado de gordura. Todo mundo tem gordura na mão. O Papa Gisele Bündig, você e eu. Então, observe isso. Outra dica interessante, a sequência dos vinhos. Você sabia que os vinhos têm uma sequência? Você deve servir primeiro os espumantes secos, depois os vinhos brancos, depois os tintos, depois os fortificados e depois os doces, eventualmente. E entre os brancos e os tintos, você serve primeiro os mais leves para depois seguir para os mais encorpados, tanto brancos como tintos. Não é frescura, isso tem a razão de ser. Não tem sentido você começar tomando um barolo e depois ir tomar um Sauvignon Blanc. As coisas têm uma sequência lógica, porque ela vem não crescendo no seu paladar. Outra coisa que eu observo sempre, eu fui educado assim, hoje parece um pouco demodê, meus filhos até falaram, isso daí é meio demodê. Eu não acho que seja demodê. A educação manda que você, quando estiver num jantar, um amigo seu convidou, um jantar elegante, tem outras pessoas, servem os vinhos. Você não deve esvaziar completamente a taça do vinho, porque isso denota que a pessoa, que o anfitrião eventualmente serviu pouco vinho. Existia esse conceito antigamente, eu sigo até hoje. É claro que se a pessoa separou um determinado vinho famoso, um vinho que ele trouxe de viagem, um vinho caro, um vinho que ele quer compartilhar com você, especialmente por saber que você gosta muito dele, alguém me convida para tomar um barolo com 30 anos de idade, bom, esse eu vou tomar até a última gota. E aí sim, ao contrário de ser deselegante, é muito bacana você mostrar o quanto que você gostou. Mas em jantares formais, com vinhos bons e regulares, que não tenha nada extraordinário, eu recomendo sempre deixar um dedinho, um centímetro de vinho na taça, eu acho que é elegante. A outra coisa importante é o conceito de levar vinho no restaurante. Existe uma etiqueta para isso. A começar pelo vinho, porque você só deve levar um vinho no restaurante, se você tem um vinho especial, um vinho de idade, um vinho que sabe-se que não é fácil encontrar em restaurante, ou que você trouxe de viagem, ou que você está aguardando para um momento especial, esse vinho você deve um dia antes, deixar essa garrafa de pé para descer os sedimentos, e no dia que você vai ao restaurante, você decanta primeiro esse vinho, lave a garrafa para tirar os sedimentos, e volte o vinho para a garrafa, e arrole, e aí então você leva para o restaurante, porque se você levar o vinho antes de fazer isso, ele vai chacoalhar no caminho, não vai adiantar decantar fazer nada com ele no restaurante. Agora, o que é importante? Se informe primeiro no restaurante, se eles aceitam que você leve um vinho. Pergunte quanto cobram por isso, porque tem um serviço a ser considerado aí, o que chamam de taxa de rolha, e nunca leve, mesmo que o restaurante permita levar vinho, alguns até nem cobram a taxa de rolha, você não deve levar nunca um vinho simples, que costuma ter nas cartas de restaurante, isso pega mal, eu acho até ofensivo para o restaurante, afinal você não leva uma bisteca sua para fazer no restaurante, você vai no restaurante e compra deles a bisteca, porque é um dos itens que eles vendem, o vinho é a mesma coisa. Então, quando você levar um vinho ao restaurante, observe isso, e não se esqueça, quando o sommelier fizer o serviço, ofereça uma taça, uma prova a ele, que é bastante elegante e educado. A outra dica, que tem a ver com o sommelier, você quando sentar num restaurante, e o sommelier chegar, tenha certeza, que o correto é que você indique uma faixa de preço, do vinho que você pretende consumir, você diga a ele o que você está com vontade de beber, ou eventualmente, você diga o prato que você escolheu, e peça para que ele sugira o vinho, mas você deve indicar uma faixa de preço, isso não é feio, não é demérito, ao contrário, mostra que você tem traqueja e conhecimento, o sommelier, eu vou comer tal prato, o senhor, por gentileza, poderia me indicar um vinho, adequado na faixa de X reais, pronto, o problema é dele atender você direito, e ter as alternativas, os grandes restaurantes tem isso. Outra coisa, se você for convidado para ir numa degustação, algum amigo te convida, olha, vamos fazer uma degustação de vinhos, são vários vinhos, ou é a cegas ou não, ou é uma brincadeira ou não, não importa, toda vez que for feita uma degustação técnica, uma degustação mais profissional, você não deve usar perfume, tem gente que adora se perfumar, e realmente existem perfumes maravilhosos, mas em degustação de vinho, não se usa perfume, e isso também é uma etiqueta que não é frescura, não, não tem sentido você avaliar aromas de vinho, que são delicados, se uma pessoa do seu lado está repleta de perfume, é péssimo isso, não é verdade? Então, fique atento, nada de perfume em degustação. Outra dica importante de etiqueta no vinho, é o consumo de destilados, antes de tomar vinho, se você vai curtir um vinho legal, se você vai a um restaurante, e está com a boca para tomar um belo vinho, às vezes até pediu antes para decantar, essa coisa toda, você não deve tomar destilados, caipirinha, uísque, nada disso, e tem uma razão de ser, o nível de álcool é muito alto desses destilados, e eles anestesiam as papilas da nossa língua, o que vai acontecer? Você vai para a mesa e vai provar o vinho, e vai perder grande parte do prazer, então, o ideal é você ter como aperitivo, uma taça de espumante, um heres fino, um madeira seco, ou um porto seco, aí você vai se dar bem. A outra coisa é servir, servir o vinho com a munheca virada, não se serve nunca virado para o lado errado, você vira sempre para o lado do sentido da mão e da garrafa, se você for servir as pessoas, vamos supor que é um jantar na sua casa, e você vai fazer esse serviço, atenciosamente para os seus amigos, já sabe que vai servir primeiro as mulheres, e depois os homens, sirva sempre da maneira natural da munheca, nunca serviu do lado com a mão torcida, o que é isso? Porque no passado, na antiga Roma, nos banquetes, a pessoa que era servida, com a mão virada, com a munheca virada, para o lado contrário, era a pessoa que estava marcada para morrer, ou envenenada, ou naquela noite mesmo, seria assassinado, isso ficou, isso é uma cultura que existe, então nunca sirva um vinho com a munheca virada, preste atenção nisso. A outra coisa é o volume de vinho numa taça, é comum as pessoas às vezes querem mostrar a fatura, e acabam enchendo a taça da senhora, do amigo, mais do que o necessário, não pode, é feio isso e é errado, uma taça de vinho, quando você serve o vinho, não ponha nunca mais do que um terço dela, o ideal é até um pouquinho menos de um terço, qual é a razão disso? A razão disso é que o vinho, a taça precisa ter, oferecer espaço para o vinho, para você poder aerar, e poder sentir os aromas, você sabe quando você chacoalha a taça, o vinho exala os aromas, e os aromas tem colatilidade diferentes, inclusive, então você tem que ter espaço para fazer isso, e curtir os aromas do vinho, se a taça está muito cheia, não dá para fazer isso, vai espirrar vinho para fora, não se faz isso, uma taça de vinho você serve, de um terço para menos, então gente, essas foram algumas das, alguns pontos que eu elenquei para você, porque eu acho que a vida com elegância, é muito melhor, e saber de etiqueta, e saber que existe por trás da etiqueta, uma razão de ser, é importante, ela não é frescura, coisa alguma, ela está sempre baseada, no respeito aos outros, na educação, e na funcionalidade das coisas, está certo? Então gente, na semana que vem, eu vou preparar para vocês, as melhores compras, para se fazer pela internet, eu vou pensar, 10 compras que eu faria com gosto, nessa semana na internet, eu espero por vocês aqui, no mesmo horário, e olha, lembrando, se você gostou, dá um like aí, que ajuda a gente, isso é muito bom, e você inscreva-se, porque inscrevendo, você vai ser avisado, toda vez que tiver um vídeo novo, acende aí essa sineta, e você fica sabendo, e compartilhe, compartilhe com seus amigos, olha gente, como eu falei, a vida com elegância, é muito melhor, e acredite, tome uma taça por refeição, você vai se dar bem, saúde!